Começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um tour na loja Riachuelo. Eu espero que vocês gostem, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito do canal, se inscreva. Deixe o seu like. Um beijo bem grande e fiquem com Deus.